Eu sou o Gato de Botas! Santa Portilha! Ei, gigante! Quer uma coisa batalhada? Graças! A lenda nunca morrerá! Gato de Botas, você morreu. Eu tenho nove vidas. E quantas vezes você já morreu? Não! O Gato de Botas não precisa de ajuda. Veja! Veja! Um gato sempre quer... Veja! Você está na sua última vida. Meu maluno está sempre à procura de um novo gato de estimação. Eu não sou de estimação. Eu sou o Gato de Botas! O Gato de Botas. O Gato de Botas. O Gato de Botas. Eu sou um terapeuta. Quer esfregar minha barriga? Sai fora! O que acharam? Gachinhos soldados dos três ossos! Família do crime! Faça ela falar. Com licença, minha querida. Estamos procurando o lendário Gato de Botas. Se você por acaso... Viu ele? O que é um Gato de Botas? Ele é... Sou Léo! Normalmente, eu tenho uma espada. Faz toda a diferença. Só que... Peguem aquele gato morto ou vivo. Pra mim, tanto faz. Caçadores de recompensa. Kit, fanta mansa! Quero sua ajuda! Sempre que eu me justo com você, nunca dá certo. Legal! Mais um membro na equipe! Eu sou um cão terapeuta do Gato! Vai sonhando! Finalmente! Precisa de terapia! Ah, eu tenho que aprender a fazer isso. Suas vidas estão passando diante de seus olhos. Reze pela misericórdia do Gato de Botas! Hum... Um espresso! Eu não confio em você! Confie em mim! Você tem que confiar nele! Olha esses olhinhos! Você acha isso fofo? É com as patinhas! Eu tô conseguindo! Para! Você vai acabar com uma hérnia! Pover! Ah, com as mãos cartão. Agora eu estou procurar! brinquete! Nomecaps! Perму? operated! Per persone Legenda por Sônia Ruberti